Aplausos Mas é mais para dançar que é uma coisa que tu também gostas. Vamos a isso. Santa Maria! Aplausos Quero gritar para o mundo e dizer de tudo. Quero poder sentir que me perdi por ti assim. E a liberdade é ilusão. É magia rara. E adorcer contigo é loucura em mim. Eu quero sentir novamente o teu lugar. E a ternura de um olhar. Me dizeres que me tens tão perto de ti. Eu quero sentir que já nada vai mudar. Eu e tu até o tempo preparar. Pra iluminar o amor em nós. Eu quero sentir. 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 Me perdi por ti assim. E a liberdade é ilusão. É magia rara. Eu e a liberdade é ilusão. Eu quero sentir Novamente o teu lugar E a ternura de um olhar Me dizes que me tens Tão perto de ti Eu quero sentir Que já nada vai mudar Eu e tu até o tempo preparar Preluminar o amor ao meu olhar Eu quero sentir Eu quero sentir Eu quero sentir Novamente o teu lugar E a ternura de um olhar Me dizes que me tens Tão perto de ti Eu quero sentir Novamente o teu lugar E a ternura de um olhar Me dizes que me tens Tão perto de ti Eu quero sentir Que já nada vai mudar Eu e tu até o tempo preparar Preluminar o amor ao meu olhar Eu quero sentir Eu quero sentir Eu e tu até o tempo preparar Eu e tu até o tempo preparar Feliz Natal Feliz Natal Muito obrigado Obrigado mais pelo mês Muito obrigado 2021 foi globalmente o ano